Bom, estou feliz pelo ponto ganho, pela matemática, 30 pontos a gente garante uma classificação inédita, é motivo de comemorar uma classificação, uma equipe que está debutando, desde o começo eu tenho dito das dificuldades que é a série, mas acho que a gente poderia ter feito o melhor segundo tempo, umas escolhas melhor, a gente realmente, no primeiro tempo melhor, desculpa, no segundo tempo até a expulsão a gente dominava as ações, a gente conseguiu ajustar um pouquinho no intervalo, acho que a gente continua numa crescente, continua daqui a pouco tendo que trocar algumas peças por cansaço, dando minutos para outros, acho que a gente está numa crescente, foi um bom jogo, também é uma equipe direta por esse acesso, por esse sonho do acesso, também tem seus méritos, foi buscar um resultado e fez um jogo duro, acho que a gente vai melhorar um pouquinho nessa última bola, tenho cobrado isso, a gente tem chegado ao último terço até com um pouco de facilidade nessa construção, mas realmente a gente está precisando caprichar um pouquinho nessa penúltima e última bola para voltar a vencer, não com um pouco de facilidade, mas daqui a pouco com dois ou três gols, porque as oportunidades têm sido criadas. Agora, depois de dois compromissos fora de casa, o Leitique volta a jogar em São João do Rei, vamos conhecer o planejamento para essa semana de trabalho, usando esse próximo confronto, que é novamente um jogo dos domínios do Espadrão de Aço. Isso aí, voltando para casa, a gente sabe que a gente é muito forte lá dentro, acho que a tabela foi tanto quanto injusto, nós já estamos um tempão jogando fora, enfim, mas está legal, vamos para dentro de casa, vamos fazer o nosso resultado, a gente sabe que daqui a pouco a confiança é uma melhora muito grande no campeonato, mas a gente é forte dentro dos nossos domínios, temos daqui a pouco a volta de dois, três jogadores aí para reforçar, melhorar as nossas trocas, convocar o nosso torcedor, né? Um horário bom no sábado, encher o nosso estádio, e vamos lá procurar essa vitória aí para garantir de vez essa classificação aí tão sonhada.